Olha a Monstra de novo Errei na prainha aí Aquela pequena, aquela não, aquela outra? É a mesma É não, pô? Ah, essa é menor E se ela ir pra pra lá, não tem mais pra gente pra porra E se ela ir pra lá e ficar na areia A valência tá seca aí, ó Poxa, não chega nem o tamanho daquela outra que a gente se viu É, ô Agora tá bom pra gente pegar, velho Olha o tamanho da Monstra Olha o tamanho da bichona Aqui só na prainha Você veio tomar banho de praia, miseraão, né? Pega Lisão na cabeça, Lisão Ela vai subir o rio de novo, ela tá com fome, velho Ela tá caçando aqui comer Já tá aí pra ir mexendo Isso é gigante, né? Isso é gigante, né? Isso é gigante Tá aí, ó Tá lá e ó Ela vai subir o rio de novo, velho Ela vai sair ali, ó